Olá gente, tudo bem? Se seu cabelo tem dificuldades para crescer ou você cortou e se arrependeu, não se desespere. Esta receita é potente para acelerar o crescimento do cabelo, combater caspa e queda. Tudo isso é possível porque a receita contém propriedades anti-inflamatória, antifúngica e antioxidante e é riquíssima em vitamina A e biotina, que são conhecidas como a vitamina do crescimento dos cabelos. Se você se interessou por esta receita, deixe um joinha neste vídeo, se inscreva no canal e vem comigo para o passo a passo. Nesta receita nós vamos precisar de uma gema de ovo. Para eliminar o cheiro do ovo, passe-o por uma peneira, uma colher de sopa de óleo de rícino, uma colher de sopa de óleo de coco. Misture bem os ingredientes Antes de lavar os cabelos, aplique a receita em todo o couro cabeludo e comprimento dos fios. Envolva os cabelos com touca plástica e aguarde por uma hora. Depois desse tempo, lave os cabelos usando o shampoo desejado. Repita esta aplicação duas vezes na semana. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com amigos.